Faz aquela análise Aquela estatística que você tem aí Em relação a SAF aqui no nosso Brasil Você consegue fazer isso pra gente agora? Consigo, sim O diretor consegue pôr Ótimo Aqui, o que a gente traz? A gente traz alguns números Dos clubes que foram Adquiridos pelo mesmo player Que está adquirindo O Esporte Clube Bahia hoje E a gente traz alguns modelos De negócio O que você vê no quadrinho ali Com os números pintados de vermelho a verde São as posições por ano Da introdução do clube Três anos antes do clube adquirir O projeto E os anos subsequentes Então A gente acompanha ali No gráfico abaixo Que os três Os três principais clubes Do player específico Que seria hoje o Master City Não é segredo pra ninguém Eles caminham dentro do primeiro trabalho Do primeiro ano de trabalho Já numa linha de crescimento E os principais clubes Eles ficam entre os seis E sempre brigando ali Por títulos E mesmo com investimentos menores Do que será feito hoje Dentro do futebol brasileiro Então O case Dentro do Do player É que os clubes Quase nunca vão chegar Próximo dos e quatro Então A análise de risco É praticamente zero Em questões de desempenho Dentro dos campeonatos nacionais Os principais campeonatos nacionais Das equipes Que eles adquiriram Então Se vê Dentro do modelo Que eles querem Implementar Dentro do futebol brasileiro É que Vem com Uma positividade De resultado Muito grande Então Se espera-se muito Do que pode se trazer Do retorno Que pode se trazer Ao futebol brasileiro E a equipe do Bahia Que será o Que foi a escolhida Pra contemplar Essa SAF Dentro do futebol brasileiro Então Nesse fator A gente só tem A acompanhar Crescimentos Dentro do Tanto da competição Quanto do futebol Nordestino Inclusive Trazer como Case de sucesso Pra outras equipes Dentro do Nordeste E no Brasil também Então foi um Planejamento De um ano De trabalho E que Segundo o presidente Do clube Guilherme Bellitani Não é só Um cheque É um projeto De curto Médio E longo prazo Então É um projeto Que vem com Expectativa Muito grande E agora A gente está Comentando Esse fato Que já pode Ter saído Algum dado Algum formato De negócio Já Porque está Vendo uma reunião Com os conselheiros Agora nesse exato momento Então Eu vejo Uma perspectiva Muito positiva Nesse processo Vocês conseguiram Acompanhar Direito E o análise Sim Sim É Maxon Muito bom Por gentileza Discuta esse assunto Um pouco aí Do que tu achou Dessa análise Do Janerson Porque tem propriedade O Janerson é um analista E tem propriedade Para falar do assunto E está agregando Bastante aqui Fala pra gente Max Qual é a tua opinião Em relação a isso Se o diretor Puder Colocar novamente Por gentileza A análise Que o Janerson Trouxe pra nós Só pra gente Observar um ponto Bem interessante Tá Olha só Deixa eu A gente observa ali O último time Que foi inserido No Asaf Janerson Se eu estiver enganado Por favor me corrija A gente observa ali Que tem o New York City Dos Estados Unidos E abaixo dele Tem vários times Que já vem em ascensão Então a gente observa Que o cenário Antes da inclusão Do Asaf Desses clubes Eram cenários degradantes Então clubes que chegavam Em colocações Até de próprio rebaixamento Ali como é o caso Do Girona Da Espanha De 23º 24º A inclusão da Asaf Ele é um trabalho contínuo É como o Janerson citou A médio, curto e longo prazo Eu sou muito suspeito De questionar Uma apresentação dessa Do Janerson Porque eu conheço ele De longas datas A gente já tem essa interação Há muito tempo A gente é conhecedor de futebol A gente bate muito papo Sobre resultados Primeira, segunda divisão Outras ligas Então O cenário que hoje A gente encontra De um Asaf É um cenário realmente De mudança De chave Literalmente A gente começa a desnumbrar Um cenário Onde os clubes brasileiros Podem proporcionar Tanto para a torcida Como para si mesmo Uma maior rentabilidade Se estabilizar Se estabilizar no campeonato Como também Começar a lutar Por algo grande Como é o caso Do Botafogo Agora na primeira divisão Como vai ser o caso Do Bahia Eu tenho certeza Que está muito bem Caminhada essa safra O projeto é muito Esperado Está sendo discutido Nesse momento Eu estava até observando Aqui Está passando uma live Online também Sobre a reunião Que está acontecendo Lá na sede do Bahia Com os conselheiros Então é muito gratificante Ela traz também Um parâmetro Que fortalece o Nordeste Ou seja O Bahia sendo o primeiro clube Saf Do Nordeste Então vira referência Vira referência para o esporte Vira referência para o Fortaleza Ceará Santa Cruz Vitória Entre outros grandes O próprio Náutico Que está na situação agora Complicada Mas eu ainda acredito Que pode sair dessa situação Mas assim Isso é referência Tá Deixa eu só te interromper Max Rápido Já que tu falou em Náutico Aí Já vou trazer uma notícia triste Né 44 do segundo tempo Náutico acaba De levar o segundo gol Sampaio Correia Fez o segundo gol Mas termina o teu raciocínio Por favor Só concluindo aqui Eu acho que é de extrema importância O Bahia se inovar Entrar nessa nova era Agora de Saf A Saf É como o Jantes falou Ela traz um outro formato Voltado realmente Para a gestão de futebol Ali estão pessoas Que têm conhecimento macro A gente deixa um pouco de lado Aquelas gestões anteriores Como a torcida do esporte Costuma dizer A gestão dinossauro A gente sabe o quanto Essas gestões Trazem um pouco De contexto político Para a questão De desenvolvimento Para o clube E começa a entrar Numa nova era Agora De empreendimento Como empresa Então gerida Por profissionais Que estão voltados Para análise de desempenho Para bons desempenhos E trazer resultados E atletas Que realmente pontuem Sejam pontuais Para melhoria contínua Nas próximas temporadas Então eu acho que o Bahia Está bem encaminhado Está nessa Saf Vai seguir de referência Já existem também rumores Sobre alguma Saf Para o esporte Porém infelizmente Foi descartado pelo presidente O presidente disse Que o esporte Não pensa agora em Saf Não pensa em situações De envolver realmente O time Numa outra visibilidade É triste Para o futebol nordestino Ver pessoas Ver um gestor de futebol Não deslumbrar a Saf Como uma oportunidade De realmente Mudança de cenário Para o clube Porque o esporte Vem passando por dores Há mais de dois anos Principalmente gestões Mudanças radicais De gestões De presidentes Mais de três mudanças De presidentes No ano passado Então seria de suma importância O esporte começar A rever seu conceito E estudar a possibilidade De se tornar também Um clube Saf E buscar o crescimento No futebol brasileiro Que hoje o esporte Ainda é visto Como um dos maiores 20 clubes do país Ainda falando De Bahia Qual o time Você torce lá na Bahia Eu sou torcedor do esporte Clube Bahia Sobe ou não sobe Para a Série A A expectativa A expectativa é que suba Apesar dos tropeços A gente vai 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 subir Pelo torcedor O torcedor está fazendo A campanha do Bahia Hoje As escolhas Não foram 100% Tomadas adequadamente No âmbito do futebol Foi substituído O treinador Sem 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 um Um motivo específico Sabe Os números Do treinador antigo São melhores Do que o Do atual A postura do time Era um pouco mais agressiva Que o treinador Anterior Então É A torcida ainda Pega muito no pé Nesse quesito O time não consegue Ganhar fora de casa Se comporta de maneira Diferente Faz uma Grande partida Dentro de De campo Em casa E quando chega fora Se acovarda A gente viveu Vocês acompanharam bem Como foi a partida Contra o esporte Dentro do Da ilha do retiro Então Se você acompanhar Os jogos do Bahia Dentro de casa Você vê uma postura Totalmente diferente São escolhas equivocadas Do treinador Um exemplo A última partida Agora O treinador Contra o esporte O treinador Popou Os jogadores Tendo uma Uma janela De 12 dias Para o próximo jogo Então Então Não tinha Não tinha coerência Nas escolhas Entendeu Então A torcida Pega muito No pé E a torcida Apoia Tem Praticamente 40 mil Ingressos Vendidos Para a partida De amanhã Fora sócios Então Deve ser Casa cheia Amanhã Então O Bahia Será 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 Um clube Na série A Mas Eu acredito Pelo Pelo desempenho Dentro de casa E não Pelo elenco Que foi montado Nas suas limitações Só que Com poucas Interferências Do comando Técnico E pelo que